É não, negligência não, subiu né, ué? Se for acompanhar, viu, ué? Fui dele com carinho, roque nas cordas macio E tente cantar samba, mas sei que isso Até pode ser difícil, mas fazer sacrifício Será bem compensado, pois o samba marca toda a longe E eu quero um pouquinho, aí, vem Não quero viver, viver no seu celular Mas o samba vai viver, vai querer se encontrar Só o samba faz, a tristeza se acabar Só o samba é capaz de lutar, esse corpo alegrar Mas olha, ser salvista é meu Com a flor do seu coração Ser salvista é meu Que existe uma solução E ter essa coisa de ser Escolher o que comer É se engrandecer E se menosprezar ninguém Aconselho a você Você já se avisa também Aconselho a você Aqui mesmo Você já se avisa também De novo, quer dizer Aconselho a você Você já se avisa também Mas eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse que eu estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor Anda, dentro do temporal Depois do temporal O sorte vai virar Pode não arpegar O que aconteceu Um descuidão pode tornar legal A luz que acendei A luz que acendei Para de ocasião Eu não vi o que A mão da minha casa Não adianta mais Correr a casa assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não vinha procurar Por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim A luz que acendei A luz que acendei